Bom dia, bom dia amigos, aqui de Boa Vista, né Simval, mostrando pra vocês aqui, é o dia como amanheceu e depois de uma noite chuvosa, né, que choveu 13.3 milímetros e o dia amanheceu lindo, olha só, né, a serra azul, a expectativa de chuva, trovões, né, muito bom, com certeza já nos alegra para um bom inverno, se Deus quiser, né, os agricultores aqui já estão todos animados, né, muito bom, e Jesus abençoe a todos nós.